Aria de fome. Ainda bem. Ainda bem que nós chegamos. Chegamos em casa. Não tem coisa melhor do que chegar em casa. Não tem jeito nenhum. Você é doido. Chegar em casa é o melhor modo de fome. O que? Eu tive uma ideia. Você está pensando? Será que você está pensando? Eu estou pensando a mesma coisa. Vamos? Vamos. 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 Papai é outro. Meu amor. Bate para casa. Que coisa boa. Boa noite. Boa noite. Tem mais. Sério? Ela me fala então. Não tem coisa melhor. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Olha. Não tem nada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Chegamos e a mãe me abraçou. Não tem coisa melhor. Eu te amo. Eu te amo. Boa noite. Vamos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite!